Hoje eu vou trazer pra vocês onde a gente pega aí a cinza de milícia vulgar, que é uma cinza bem interessante, dá pra levar ela aí em consideração. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nightingadowing e bora lá. Pra começar ela tem um custo de pf até razoável, ela custa 70 de pf e o destaque é, ele invoca 3 milícia vulgar. Não falta só eu ter aqui a minha maninha, né? Então bora lá. Voltando aqui. Vamos fazer aquela invocação dele. E o que eu acho legal nessa milícia vulgar? Pra começar, é 3 invocações em 1. Então isso aí é muito bom. E o outro é que ela é de sangramento, né? Ele causa sangramento. Ah, eles estão com outra arma aqui, né? Eu tava usando a build deles, mas eles estão com uma outra arma. Se eu não me engano é isso aqui, ó. Serra da milícia vulgar. E como eles usam essa arma aqui, o que ela tem? Hemorragia ou sangramento. Ou seja, na medida que eles forem causando dano no inimigo, ele vai causar sangramento. E quanto mais alto é o inimigo, ou mais vida o inimigo tem, mais dano eles vão causar. Se tornando uma ótima pedida pra você upar e tal. E tipo, ah, vai ter que eliminar 3, por exemplo. Eu gostei demais aí da milícia vulgar. Lembrando que ela tá aqui no level 1, como todos os testes que eu faço aqui no canal. De cinza, né? As cinzas, praticamente tudo aqui é no level 1. Cara, infelizmente ele tá ali com o escudo. Olha o sangramento. Mesmo que eles não causem muito dano, cara. Eles tem sangramento. Vamos fazer o teste aqui, ó. Chamando o gigantão. Inclusive, esse set todinho aqui, tirando o escudo, você consegue ir derrotando ele, né? É um dos primeiros sets que eu comecei no game. Porque eu farmava nele lá em Khalid, né? Vamos lá, pegando o gigantão aqui. Enquanto um boss, ele vai ser bem interessante por causa disso. Beleza. Vou ter que dar o tempo aqui pra fazer a invocação. Eu não coloquei aqui no rápido. Beleza, deu. Vamos ver aí o que eles serão capazes. Eles tem poucos pontos de vida, né? Tá no level 1 também. Mas vamos ver como que eles vão... Lidar bem aqui e já vai falecer um, hein? Cara, é muito bom essas cinzas, que é mais de um personagem, né? Aí, ó. Sangramento. Então, não precisa nem causar dano. É só eles acertarem o inimigo pra começar aqui a fazer o sangramento. Ó, um já faleceu. E o outro já vai falecer também. Aí, infelizmente, vou ter que ajudar meu amiguinho aqui. Olha que arma horrorosa essa. As armas aqui é tensa, hein? Uma coisa grande, né? Ó, pelo menos ele tá indo ali, ó. Firme e forte, acertando o boss. Já eliminamos ele aí com essa arma Moth Flop. Então, onde que pega ele? Vou mostrar agora a localização pra vocês. E depois o meu caminho até dropar ele. Eu não vou deixar a dungeon completa, mas se vocês quiserem ver eu finalizando essa dungeon, eu vou deixar o vídeo nos cards de como duopar as armaduras do chefe Skrizol e também o sentinela da árvore, que é aquele que fica em cima do cavalo. Mas você vai pegar literalmente aqui, ó. No túmulo de herói de Aurisa. Vou deixar aí o momento onde que fica a localização dele pra vocês. Mas se vocês quiserem ver a exploração... Quase toda a dungeon já vai estar no vídeo. Mas se vocês quiserem ver a boss fight, que eu vou cortar. Vou deixar aí nos cards também. Beleza? Que o vídeo já tá postado aqui com o caminho completinho. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. E nesse vídeo já vai dar pra vocês verem... Eu dropando a armadura do sentinela da árvore. Vai ficar pendente apenas o do Krizol. Então, aí você vai ver lá no vídeo, caso vocês queiram ver. Se vocês estão ligados, para mais vídeos tem a playlist de cinzas aí do canal. Como outras playlists também. Não esqueça do seu like. Fica aí com o caminho até encontrar a cinza. E fui! Tchau! 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 Tchau!